Anime de qualidade. Chega de baianagem né? Tá na hora de voltar ativa. Anime de hoje a garotada gosta. Anime onde mistura apocalipse zumbi e umas waifus bonitinhas. Um anime perfeito. Onde nada pode dar errado. Uma lua. Zumbi pra peste. Um rapaz. Tem gente correndo por. Se pá tão correndo dos zumbis. Se pá é dos zumbis mesmo. E lá tem uma waifu. Ela tá em perigo. Se você for ver esse anime cuidado. Aqui tem um x de respeito. Ela vai virar presunto pô. Mas claro que não vai. Que lapada hein? E ela tá tranquila e feliz. Olha ela. E lá vai mais zumbi indo de escada abaixo. E tem zumbi virado na porra. Daí tá abertura. Picata. Depois mostra o momento antes da merda acontecer. Cara lembrou uma menininha. Daí um cara. E essa garotinha começou a namorar esse cara. A mina tá perguntando se ele é idiota. Ele sempre fica fugindo da aula. Essa mina não tem o a que falar. Ele pergunta porque ela odeia ele. E ela diz que odeia idiotas. E o cara tá triste. Ele foi chutado. A amiga de infância dele tá pegando o amigo dele. Que bad. Esse é o segurança da escola. Ele não está bem. Alguém prensa ele no portão e do nada ele arranca o braço do cara. E o cara viu isso de longe. E todo mundo ficou lá olhando que nem idiota. O cara acordou e pegou a professora pelo pescoço. Mulheres feias a que não existe. Tá geral sendo merendado. E o cara tá correndo. Ele pegou a mina que ele gosta pelo braço. O cara chegou lá. O rapaz falou que geral da escola tá virando presunto. E a mina ficou puta. E o cara deu um tapa na cara dela. Misógino. E ele tá a certo passo pano. Zoeira kkkk. E o namorado dela faz nada né. Enquanto ele escorre tá uma confusada porra lá fora. E agora eles estão armados com um cabo de vassoura. A mina quer ligar pra polícia. E a PM não atende. Mundo lá fora tá o puro caos. O diretor fala que a loucura está acontecendo lá fora. Daí vem um silêncio. Essa cena é meio loucura. Não dá pra descrever. Mas resumindo geral começa a correr que nem maluco do nada. Aconteceu foi tudo nessa correria. Loucura virada na porra. Tapa na cara de gente. Cara puxando o cabelo de mina. Mina levando voadora na escada. Gente já virando presunto. E eles tão lá fora. Tem algo malicioso ali na frente. É logo um professor. Eu estaria feliz agredindo um professor kkkk. E o professor foi atacar a mina. Claro que nessa cena mostra coisas desnecessárias para nosso vídeo kkkk. Só sei que ela fica brava e dá-lhe de cacete no veio otário. Que porra daria. A mina é brava meu parceiro. Mas o professor ainda tá vivo. E ele fica muito forte do nada. Agora a mina vai de F. Vai nada olha quem tá aí. Caralho. Que é isso? E o cara foi mordido. Kkkkkk. Se sabe o que acontece quando isso acontece né? E eles ainda meteram porrada no zumbi. Mas não vai ter jeito. Ela pede pro cara virar homem. E o cara foi pra cima. Nisso só pareceu um ketchup. Ele só levou um pouquinho de carne. Depois eles vão pra cobertura e ver essa bagunça aí. Tá uma bagunça da porra. Do nada helicópteros para o caralho. E você sabe o que aconteceu nessa cena. Anime é bizarro. Zumbi peitos saias e loucuras. Que cena perturbadora kakaki. E tem duas minas correndo. E ela fala que elas vão ser amiga pra sempre. Eu conto ou vocês contam. Kkkkkk. Acho que não vai rolar. A amiga dela ainda jogou ela pro zumbi. Isso sim é amizade. Opa kkkk. O rapaz aí não tá legal. E ele se jogou da janela achando que isso era um pesadelo. Uma mina com espada. Ela é foda hein. Zumbi pra porra e mais correria. Depois tem um tempo ninguém entende o que tá acontecendo. O cara que foi mordido começa a cuspir sangue. Esse cara aí não tem mais salvação pô. E a mina fica lá perto do cara. E o cara vai se jogar do prédio. Ele tá muito ruim. Ele tá muito mal hein. Mal pra cacete. E o cara levantou. Ele não tá muito normal. E o maluco foi pra cima dele. E daí o primeiro episódio foi pro caralho. No segundo episódio o bagulho fica mais loucura e mais legal também. Tem gente correndo. E tem um cara procurando pela mãe. E aconteceu isso. E tem um gordo perseguindo a mina. Se pá ela tá usando ele de isca. E os alunos se metem na sala dos professores. Mas acho que em todo lugar tem zumbi hein. E os cara ainda continua no terraço. E ele matou aquele cara lá. Tenho certeza que ele tá feliz por dentro. Matou o cara que tava pegando a mina que ele gosta. E a mina lá continua com o gordinho. Do nada uma enfermeira. E uma bela enfermeira. E tem um cara lutando contra zumbis para proteger essa enfermeira. Um zumbi entrou e mandou o cara pro F. F total. E ela fica só olhando. Vagabunda. E lá brotou a mina da espada. Pra salvar a enfermeira. Ele fala com o presunto. Ele diz que não quer virar zumbi e ela vai ajudar ele. Enquanto isso o cara tá usando uma parafusadeira. Ele pergunta porque ela escolheu ele. E ela dá uma resposta que deixa o cara motivado. Agora fudeu. Zumbi virado na porra. Maluco fez uma AK-47 de prego filho. O cara é carioca. E tem zumbi e tem mais cacete em zumbi. E o gordo ainda tá portando. Ele quer proteger a bela colegial dele. E a mina da espada ainda tá com a loirinha. A loirinha caiu no chão e fica de uma forma bem sexy. KKKK. E a mina rasgou o vestido dela pra ela correr melhor. E o gordinho continua dando bala. No fim o zumbi enquadrou a menina. Quando ela ia virar presunto brotou uma furadeira na cara do zumbi. Esse anime é bom demais. Loucuras e malícias. Cada um dali pegou um zumbi. Depois disso a menina ficou em choque pedindo a mamãe. E ela pro espelho e não curtiu que a roupa dela tá suja. E daí acabou o episódio. É isso manos. Valeus até a próxima.